Neste sábado dia oito, vá dançar e se divertir pra valer. Em mais uma grande festa no Clube Piratini em Pedro Osório. Mistura de ritmos. Na pista, DJ Anderson Miller, no ritmo da Clímax. E no palco com a banda Revelação da Região, Locomotiva. A Pegada do Arrocha. Tá combinado, o bicho vai pegar, tá combinado. DJ Anderson e banda Locomotiva. É uma atrás da outra sem parar. Antecipados na Farma 10, sábado, dia oito, no Clube Piratini. Mistura de ritmos. By Madruga Eventos. E aí E aí E aí E aí E aí